Boa tarde, Plínio. Boa aí, meu. É a última semana aí, antes da estreia, né? O professor aí tem virado passado, tem planejado pra vocês, pra chegar a 5% na estreia da CFC. Olha, como é que se diz, né? Acabou a poluição, viramos a chave pós-termo da partilha com o Santos. E agora já está muito próxima essa estreia, na competição da CFC. E o professor passa pra gente com muita tranquilidade, com até o trabalho que vem sendo feito. Acredito que foi uma excelente campanha estadual, mas agora temos a CFC, temos esse objetivo, uma centenária, de colocar a equipe numa Série B. Então, é foco total nessa primeira partida, enquanto o Garantino, um jogo difícil. E nada melhor que ser estreado com o pé direito. Uma competição, como se dizia, até longa, né? Porque são 18 jogos. Então, acho que essa primeira partida é muito importante pra gente dar uma arrancada aí na Série C, pra nossas prescrições dentro dela. E a pegada do Paulistão pra Série C do Brasileiro? É diferente? O que muda? Olha, a gente está analisando aí nossos adversários pra Série C, mas eu acredito que vai ter vários adversários com muita qualidade. o Paulistão, se pode se dizer, de nível técnico é o mais forte do país. A Série C tem essa peculiaridade de se viajar em vários estados, equipes diferentes. Então, acho que a gente vai ser uma competição muito difícil. Tem várias equipes que foram campeões estaduais, o Cuiabá, por exemplo. Tem o Tupi em Minas, que fez uma grande campanha no Rio de Janeiro. Então, vai ser uma competição que eu acredito que é um alto nível técnico. E a gente tem que se manter bem focado aí, tá? Repetindo essa campanha do Paulistão. E acho que com a base mantida, com o treinador mantido, a gente tem grandes chances de fazer uma excelente competição. O primeiro que você tem que ser a base mantida, o ponto forte do Botafogo do Paulistão, por isso você não é defensivo. E apenas o Nair não ficou, né? Até eu brinquei com você, pra você convencê-lo a ficar, né? Mas chegou o Gilberto. Conhece aí, talvez, o seu futuro companheiro de zaga? Já treinado juntos? Já estão conversando? Você acha que pode repetir aquele mesmo casamento bem servido com o Nair e também com o Gilberto? Pois é, claro, você falou do Nair. Se exercificar seria muito bom, mas acho que ele recebeu uma proposta melhor do que ele. E no meio do futebol pode ser recebido uma proposta salarial muito alta, muito diferente. Não tem como você recusar. Mas o Gilberto chegou agora, um excelente jogador japonês, que a gente tem que ter encontro. Em 2015 eu tava pelo Sampaio, e a gente já se enfrentou. É um jogador muito bom também. Acredito que vai representar muito bem. A gente já vem conversando fora do campo. Mas tem, pode chegar outros atletas. Tem Caio Moura, tem Carlos. Então, deixa o Leop quebrá a cabeça aí, essa semana, pra definir a equipe. Mas acredito que, se possa sair do Nair, a chegada do Gilberto, acho que a gente não perdeu o dado. É um excelente jogador. Espero que a dupla que ficar possa estar entrosada, né? Quando o Leop que tava, tem esse entrosamento aí, que a gente teve no Paulistão. Você terminou o Paulistão como capitão da equipe, né? Você que assumiu uma das lideranças, conseguiu esse espaço, porque ser líder de um grupo, a pessoa tem que acabar conseguindo, conquistando a confiança também dos companheiros, né? E agora tá se formando um grupo novo, porém com muitos, remanescentes, mas tem que chegar a jogadores novos. Acredita que o Leop vai confiar no seu atage de capitão? Pretende manter essa liderança nesse grupo? Olha, acho que a liderança é natural de cada um dentro de um grupo. Mas acredito que todos nós ali dentro temos as possibilidades de nós aumentar mais os mais velhos dentro de um grupo. tem essa responsabilidade de conduzir, sempre pra conversar com os jogadores, né? Ficou jogadores aí mais experientes, como eu, o Diago, tem vários jogadores que podem assumir essa responsabilidade dentro do grupo. Então, Paul, quando eu optar e dar a faixa de capitão, vai estar muito bem representado. A gente tem um papel dentro de campo que sempre orientar, independente se tiver com a faixa ou não. Então, acho que esse fator de ter jogadores experientes dentro do elenco acaba facilitando as coisas. Tá bom. O Plínio, sobre esse ano de centenário, qual é uma motivação a mais pra vocês? Claro. Quando você vem num clube, você quer fazer história. Ainda mais num ano de centenário. Acho que o clube já está aí há três anos, se eu não me engano, com os objetivos da Série C e tem esse objetivo, que é conquistar esse acesso. Seria muito importante pro clube, ainda mais num ano de centenário, seria mais valorizado ainda. Então, a gente tem esse objetivo, acho que a comissão, a diretoria já passou isso pra gente, que é um passo muito importante pra gente conseguir esse acesso. Então, a gente vai em busca dele. Nós acreditamos que podemos conseguir, sim. E se o grupo todo focado, conforme a posição, a gente tem grandes chances de conquistar isso. e é importante o torcedor ver ao estar de Santa Cruz a estreia. Olha, até faço um convite pro torcedor, que é importante. É uma caminhada longa na Série C, é uma caminhada difícil, mas com a ajuda do torcedor, acho que facilita um pouco mais as coisas pra nós dentro de campo. Você vê a torcida junto, incentivando e empurrando, acho que isso pode ser uma diferença do Botafogo na Série C. Bom, Pedro, voltando aí à formação do grupo, né? Você que participou aí, como estão? E agora está aí, ouvindo. Aproveito que vocês até tenham um pouco mais de informação do que a gente, jogadores que já estão acertados que poderão chegar. O que avaliação você faz nesse novo grupo do Botafogo? O Botafogo entra na competição pra brincar ali em cima, pra buscar mesmo a competição. Avaliando o elenco até aqui, você acha que depois já vai precisar de ter um reforço a mais? pra poder chegar? Olha, pelos jogadores que estão chegando, pelos jogadores que devem chegar, acredito que nosso grupo no papel é um excelente candidato a brigar profissionalmente pela vaga. Depois, pela vaga das 4h, depois do Matamato. Mas isso, a gente tem que estar focado pra manter isso no meio de campo, né? Mas acredito que o elenco que está se formando é muito forte. Mas é isso aí que eu já divulguei agora, recentemente, duas deve ser seguidas pelo Botafogo da Paraíba. Então, acho que o nível do nosso elenco acho que vai ter dois jogadores em cada posição ali que se mantêm o mesmo nível. Isso sim pode se fazer a diferença. Então, acredito muito nesse novo planejamento da CLC e acredito que tudo vai dar certo. é isso aí. Tchau. Tchau.